Olá, estamos começando o programa Segredos do Chefe de hoje. Para você que está aqui ligadinho na telinha da TV Tambaú, mais um programa com uma receita que é uma verdadeira perdição. Até porque hoje nós vamos fazer uma lasagem. Você gosta de lasanha? É bom, né? É porque tem muita gente que só faz a lasanha com molho de tomate e carne moída, que a gente chama de lasanha bolonhesa, né? Eu vou fazer uma lasanha diferente, tá? Vou fazer uma lasanha de frango com um molho maravilhoso que a gente vai fazer, um molho branco, vou colocar queijo, presunto, vai ser uma lasanha mista de frango que vai deixar você em casa com água na boca. Até porque, olha o tamanho do refratário que rende, sabe, Ilana? Eu acho que rende mais do que isso aqui, gente. É sério. Essa lasanha, quando eu faço em casa, geralmente eu faço num refratário desse grande fundo e aquele outro oval, sabe aquele ovalzinho assim? Eu sempre faço dois. Até porque para não esborrar dentro do forno, entendeu? Receita deliciosa para você. Pega o caderninho, deixa com a canetinha aí do lado. Ah, caderninho, canetinha. Aproveita que você está com o caderno e a caneta e anota o meu Instagram para você ir lá me seguir. Olha aí, põe grandão aqui na tela, Edu. Arroba Chef Wellington. Vai agora, vamos lá. Abre o seu Instagram, procura Arroba Chef Wellington e começa a me seguir. Sabe por quê? Nesse próximo mês de junho, nós vamos começar algumas campanhas e sorteios lá no meu Instagram. Olha, vai ter avental com a marca Segredos do Chef, canecas com a marca Segredos do Chef, livros meus de receitas que nós vamos começar a fazer campanhas de sorteio, além da grande novidade, que são os meus temperos, que você, telespectador, vai começar a experimentar junto com a sua família o que a minha família já ama. Dois temperos criados exclusivos. Um, para assados de forno e outro, para preparos de molhos, quer sejam molhos de tomate, molhos escuros, molhos claros, qualquer molho que você queira dar um sabor diferenciado, tá bom? Mas você vai saber as novidades se você começar a me seguir lá no Instagram, ok? Enquanto isso, lembrar também para você que a receita está aqui, a gente mostra tudo para você no programa, mas não esquece, se você quiser ficar no conforto da sua casa, apenas assistindo, não precisa anotar nada. Depois, você vai lá no nosso blog, é simples, olha o endereço do rodapé do vídeo, www.segredosdochefe.com.br Anota aí, hein? Segredosdochefe.com.br Lá no blog, tem todas as receitas do programa. Os ingredientes, modo de preparo, foto dos pratos prontos, não tem erro. E você pode cozinhar com todo conforto e confiança, sabendo que a gente vai postar a receita para você. Combinado? Agora, antes da gente passar os ingredientes dessa lasanha mista de frango, deixa eu aproveitar para lhe desejar a você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste aqui na TV Tambaú, nesta manhã. Paz, saúde, harmonia e muita felicidade. A você e toda a sua família, Nam-myoho-renge-kyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo. Agora, anote comigo os ingredientes de uma lasanha mista de frango, que é uma loucura. Vai, põe na tela. Gente, então anota aí, porque a massa que a gente está usando para fazer a lasanha, nessa massa instantânea, tá? Pode usar um ou dois pacotes, dependendo do tamanho da lasanha que você pretende fazer. Aí tem 700 gramas de peito de frango, cozido e desfiado. Também meio quilo de presunto. Pode fazer o presunto ralado grosso, é mais fácil da gente distribuir na lasanha. Tem queijo mussarela, 500 gramas também ralado grosso. Um litro e meio de leite. Tem também 3 colheres de sopa de amido de milho. 2 caixas de creme de leite. 2 colheres de sopa de manteiga. 1 cebola picada. 2 colheres de mostarda. E aquele toquinho a gosto de sal e pimenta. Amores, nós vamos começar fazendo um refogado do frango, tá? Então deixa eu colocar fogo aqui na panelinha do frango aqui na frente. E aí eu vou fazer assim, ó. Pegar um pouquinho dessa manteiga emprestada, para a gente refogar o frango, porque o resto dessa manteiga vai para o preparo do molho, da lasanha, né? Ah, outra coisa, tá gente? Tem gente que fala assim, ô chefe, assim, eu fui fazer a lasanha instantânea, não acertei, ela ficou dura por dentro. É que é assim, gente. A lasanha está a massa aqui. Ela precisa de líquido para cozinhar no forno. Se você não fizer um molhinho, fizer uma papa, não vai cozinhar a lasanha. Tem que ser mais líquido o molhinho, para deixar essa lasanha úmida, e aí ela cresce no forno deliciosamente, tá? Assim, ó. Eu vou primeiro refogar aqui, e vou lhe mostrar. Você vai aprender no programa de hoje direitinho como preparar, tá? Então, estou colocando só um pouquinho de manteiga, que é para a gente dar uma refogada nesse frango desfiado, dando um pouquinho mais de sabor à lasanha, né? Daí eu vou colocar aqui, ó, um pouco de cebola, para a gente dar um saborzinho extra no frango. Como o frango já foi cozido, temperado, tem sal, não põe mais sal, tá? O sal a gente vai pôr somente aqui na parte do molho, quando a gente for fazer, até para poder equilibrar bem o sabor, não ficar aquela lasanha insoça demais, né, gente? Que aí, às vezes, a gente esquece de colocar sal, e na hora vai comer tão bonito a apresentação, mas sem sabor, né? E o sal, você sabe, ele é veículo de sabor, de um bom sabor na medida certa, e de um sabor horrível quando tem muito. Então, tenha muito cuidado, tá? Ó, refogou aqui o... a cebola? Vamos pôr o frango, né? Só para dar uma refogadinha de leve no frango, tá, gente? Não precisa muito, nem fritar, vai fritar o frango, não. Só uma refogadinha de leve, tá? Aqui nós tínhamos 700 gramas, Lani comeu 300 gramas, que eu vi ela comendo o frango escondido, né, então, sobrou aqui, esse franguinho, tá? Depois ela listar a dieta, né? Ah, não sei o que fazer com Lani, não, viu, Ilana Mariana? Olha, deixa refogar bem esse frango, porque você sabe que vai ter o novo hit do momento, agora, para o São João, né? Tô achando que safadão vai fazer o hit Ilana Mariana. Depois eu vou pensar no forrozinho aí, daqui para o final do programa, para falar do hit de Ilana Mariana. Olha aqui, ó. Refogou bem, tá bom, tá? Só para dar, ó. Ai, gente, fica gostoso, dá vontade de fazer sanduíche, né? Enquanto a refogadinha não dá? Então, sanduíche a gente faz aquela maionese misturada com milho verde, frango assim, põe queijo dentro do pão de hambúrguer, né? Uma saladinha, ó. Ó, gostoso demais, hein, gente? Deixa prontinho aqui do lado, vou deixar aqui pertinho do refratário, onde depois a gente vai montar a lasanha, tá bom? Aproveitar o mesmo fogo aqui, ó, e já colocar a panela onde a gente vai preparar o molho. Porque agora, gente, para o preparo do molho, deixa eu pegar aqui um fuê. Vamos lá. Para o preparo do molho, nós vamos colocar toda a manteiga que sobrou, tá? Deixa ela derreter bem, porque a gente vai, obviamente, fritar, ou melhor, refogar, né? Porque não é para fritar, para refogar mesmo. Essa cebola, para ela ficar mais translúcida, sabe? Transparentezinha, assim, para a gente usar no molho, dando mais sabor a esse molho, ó. Então, dá uma refogada legal aqui na cebola. Ah, e uma coisa, né? Vê, eu estou fazendo uma lasanha mista com um molho relativamente simples. Ah, chefe, eu posso colocar queijo gorgonzola, assim, para a gente fazer um molho bem badalado? Pode. Posso colocar um outro queijo, assim, por exemplo, ao invés de usar o queijo mussarela, usar o queijo do reino para fazer essa lasanha mista? Claro que pode, tá, gente? Você pode escolher o queijo que você quiser. Afinal de contas, na hora que a gente está montando o prato, vai muito do nosso paladar, da nossa família, do que eles gostam, tá bom? Então, aproveita também essa criatividade que às vezes surge em você, essa vontade de comer algo diferente, e se arrisque na cozinha, né? Para fazer algo diferente. Entendeu? Olha aqui. Refogando a cebola, Agora, eu posso colocar imediatamente, misturando nessa manteiga da cebola, o amido. Olha isso. Daí agora, o leite. Ó. Aí mistura bem, que obviamente, agora, o amido vai se misturar ao leite. Acrescenta também duas colheres de sopa de mostarda, né? E como vocês sabem, a minha assistente, né? Que é Lani, tia Potim, ela tem muita noção, e aí eu vou colocar, pega uma colher pra mim de sopa ali, Nath, eu vou mostrar essas duas colheres de sopa que ela colocou aqui, de onde essa colher. Vamos lá. Olha, bem cheia, tô colocando. Uma. Sobrou ainda. Isso daqui. Olha o tanto que ainda sobrou, minha gente. Ai, não sei não. Viu, tia Potim, você cuida das coisas direito. Mistura tudo muito bem. E agora, o restante do leite, tá? Aí a gente vai no intervalo comercial. Sai daí não. Hoje tem lasanha. Eu volto já. Tchau. Tchau. Tchau.